Eu tenho uma paixão religiosa pela melodia, pela história que a melodia conta. Para mim isso é o chão. Outro dia eu estava falando com o Proveta, o Naylor Proveta, incrível, genial, e o Proveta disse uma coisa que eu achei bonito, que ele disse assim, quando eu improviso, eu estou contando uma história, mas eu não quero me afastar da melodia. Eu quero contar uma história, é claro que eu vou criar uma outra coisa, mas eu não quero me afastar da história daquela música. O que significa que não é um improviso que está descolado da música onde ele nasceu. Não é um improviso que está sendo feito simplesmente sobre a harmonia daquela canção e desprezando a história da melodia daquela canção, entendeu? Então isso eu acho muito bonito, porque na verdade é como se um improviso, ele nascesse, para mim a percepção primeira do improviso sempre foi as trocas de notas da melodia. Cantores, como os cantores americanos de jazz, as cantoras que eu ouvia muito no começo, e que eu falava que naquele momento específico da melodia trocavam a nota por uma outra nota da harmonia. Aquilo ali já é uma semente de improviso, alguém que está entrando dentro da criação da melodia com uma mudança, uma modificação. O improviso de verdade, eu nem sou uma improvisadora, na verdade eu sou uma pessoa que eu consigo me sentir à vontade improvisando na voz, no sentido de textura, mas eu não sou uma conhecedora do improviso a ponto de contar uma história melódica de improviso. São coisas diferentes. Uma coisa é dentro de um acorde ou de um grupo de acordes você encontrar uma função de textura da voz. Isso é o que eu sei fazer, eu gosto e eu sinto naturalmente essa vontade. Mas o improviso que conta uma história, esse improviso longo, que ele sai, escapa daquela história original e vai fazer um outro caminho, esse não é uma coisa que eu domino. Eu acho que para isso é preciso um... É quase que uma nova composição. Um improvisador, ele é um compositor, mas aí tem compositores do improviso que ficam ainda vinculados à canção ou à música, o tema, de onde veio aquele improviso, e tem outros que vão embora para outros lugares. Eu achei bonito essa frase do Proveta, que ele é um grande contador de histórias no improviso. Ele é interessante. Com certeza. Ele tem essa ligação com a canção, eu acho isso bonito. E aí